Olá você que me segue aqui no Fórmula Brum, seja você um inscrito antigo do canal ou recém-chegado, seja bem-vindo ao Fórmula Brum. O YouTube nos habilitou a aba de assinatura Seja Membro. E por meio dela eu te ofereço conteúdos exclusivos com informações ricas e detalhadas sobre técnicas de pilotagem, mecânica, mecânica automotiva de competição, também os detalhes sobre a construção de um carro de corrida, das diversas categorias das pistas, os bastidores das competições e das equipes de corrida, um vasto e detalhado conteúdo que demanda sim um trabalho maior de edição. Meu nome é Thiago Muletalha, com um pouco de experiência como piloto, um pouco de conhecimento mecânico, mecânico automotivo de competição, eu explico o que acontece nas pistas de corrida. E nesse vídeo eu quero te explicar os benefícios dos três níveis de membro que nós vamos habilitar aqui. O membro mecânicos, o membro engenheiros e o membro pilotos. Eu já te adianto que esses conteúdos exclusivos terão disponíveis para todos esses três níveis. Mas então quais são os outros benefícios que existem para os outros níveis de assinatura do nosso Seja Membro? Também vou explicar qual será a periodicidade da publicação desses conteúdos e falar de um projeto especial onde nós pretendemos voltar para as pistas de corrida num conteúdo de modo carreira, mostrando todas as categorias do automobilismo nacional, desde o kart às outras categorias, fazendo novamente um caminho para que todo mundo possa conhecer esse universo das pistas de corrida na prática. E de bônus, um pouquinho da história do nosso canal, por que ele tem uma ênfase técnica e também, você já se perguntou, por que o nome do canal é Fórmula Brum? Desde já, eu já adianto que todos os níveis de membresia terão acesso aos conteúdos exclusivos do canal. Esses conteúdos serão vídeos com riqueza de informação, bastante detalhismo e também uma edição trabalhosa e bem detalhada, explicando sobre técnicas de pilotagem, mecânica dos carros, como se constrói e como é a forma de construção dos diversos mecanismos dos carros de corrida. Também muita informação in loco, indo nas corridas, indo nas equipes de competição e, aliás, um conteúdo especial onde nós pretendemos voltar às competições, novamente disputando desde o rental kart ao kart profissional, também as categorias amadoras nacionais, como a Fórmula 1600, Fórmula Inter, Fórmula V, Copa Fusca, outras categorias do turismo nacional, para que eu possa, de novo, fazer esse caminho e mostrar, in loco, para que todo mundo do canal possa conhecer a vida prática do piloto numa pista de corrida. Mas quais são esses níveis de membros e os seus benefícios? O primeiro nível é o Membro Mecânicos, no valor de R$ 4,99 mensal. Além dos conteúdos exclusivos que nós já citamos, terá direito também a um chat ao vivo exclusivo durante as nossas lives, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado aos novos vídeos e citação do nome dos membros no fechamento dos nossos conteúdos. O segundo nível é o Membro Engenheiros, no valor de R$ 19,99 mensal. Além dos benefícios do nível Mecânicos, terá também desconto em produtos do canal. O terceiro nível é o Membro Pilotos, no valor de R$ 39,99 mensal. Além dos benefícios do nível Mecânicos e Engenheiros, incluindo os descontos, poderão colaborar nos vídeos do canal, sugerindo pautas de conteúdo. Mas você já se perguntou por que o nome do canal é Fórmula Brum? Bom, quando eu comecei no automobilismo, não foi na infância e nem na adolescência, mas como jovem adulto, e quando eu iniciei, bem cedo, meu filho não conseguia falar a palavra carro ou kart ou nenhuma outra categoria de corrida, mas apontava para o veículo que eu estivesse pilotando e fazia o som do motor. Brum! Bom, eu simplesmente estilizei o nome, para não ficar muito parecido com um nome sobrenome, ou um nome próprio, e nessa estilizada criei um Brum Racing, a equipe de competições. A partir de anos depois, depois que já parei até de competir, veio o interesse de fazer um canal de conteúdo, até porque eu sou do meio do design, não só de automobilismo, mas também de carros em geral, reforma de carros antigos, tudo que envolve esse universo automotivo, além disso, motivado por muitas perguntas que os colegas faziam para tentar entender o que acontece na Fórmula 1, ou nas pistas de corrida, eu criei então o Fórmula Brum, um trocadilho com o Fórmula 1, e aproveitando também o nome já usado por nós no meio das competições. Com isso vieram os canais, não só do Fórmula Brum, mas o Brum Automotivo, onde a gente fala sobre carros e carros antigos, reformas de carro em geral, o Brum Games, onde nós estamos focados nos conteúdos sobre esse universo de simuladores em geral, e outros conteúdos dentro dessa linha editorial automotiva. Bom, o símbolo é um urso dentro de um emblema, porque a minha ascendência é suíça, da cidade de Berna, e a história da cidade diz que o seu fundador tinha sido intimidado a não ir para a região por causa dos animais perigosos da região. Dito ele que, se ele chegasse no local, e o primeiro animal que o enfrentasse, ele colocaria o nome da cidade no seu símbolo. Portanto, é por isso que a cidade de Berna, na Suíça, tem esse emblema, e de certa forma, nós acabamos adotando, numa alusão ao cavalinho rampante na época. Bom, ficou uma brincadeira legal na época, e eu acabei adotando novamente como símbolo dos conteúdos do editorial Brum. Pessoal, espero que você goste dos conteúdos do canal. Escreva nos comentários também, suas críticas, seus elogios e sugestões, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.